Música 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 Que que foi, menina? Música Ai, tá faltando meu dinheiro, mãe Eu tô pobre Meu também, filha Meu também O meu também O seu também, Vox Nilda Não, só tô apertado pra fazer cocô Ah, entendi E agora? O que será de nós? Ai meu Deus Eu nem me lembro como é que é ser pobre Ô tio, a gente foi rico um dia só Antes disso A gente foi pobre todos os dias Mas eu já me acostumei mal Ai meu Deus, já era silicone Limpa a operação Ai meu Deus, eu vou surtar Aaaaaaah 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 Ai Eu acho que o carro atropelou o tio Não Acho que seu tio atropelou o carro Aaaaaaah 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 Eu acho que o motoqueiro atropelou a tia Não, não, não Só a tia que atropelou o motoqueiro Aaaaaaah 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 Oi mamãe Oi minha filha Cadê o papai? Aaaaaah Aaaaaah Abre portinha Abre portinha Você não tem dinheiro pra pagar? Aceita peitinho O que? Ai meu Deus, que vergonha Não conte pra ninguém Você sabe o que eu faço com cliente escaloteiro? Entrega na mão de Deus? Não Você vai descobrir agora Tá bom, mas você passa na farmácia primeiro? Farmácia? Pra mim comprar um barbeador Pra que? Pra mim depilar o furo é é bis Ou você não se importa? É porque lá tem uns cabelos desse tamanho Se passar um gel, dá pra fazer o moicano Cê tá vendo aquele botãozinho ali? Quando você aperta O Vrida baixa E ai cê pode vomitar pra fora sua mula Desculpa Não deu pra segurar Meu Deus, que negócio nojito Mas enfim Vai ter preliminar E preliminar o que? Não é nada disso que você está pensando É algo muito Ai Muito Ai Muito Pior Ai Ah Esqueci de engatar Fique tranquilo mano Esses carros modernos é tudo diferente Esse carro não tem nem câmbio Agora se vira Não sua anda Se vira pra ir embora desse fim de mundo Homem, pelo amor de Deus Homem, não faz isso não É isso que dá a ser caluteiro Não Não, 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 não Eu tenho problema de saúde Que problema? É... Gastrite Adeus Não me deixa Mulé Ai, que bom mulher que você chegou E o que você estava fazendo nesse fim de mundo? Mulé, eu não tinha dinheiro pra pagar o Uber, mulher Ai aquele corno me deixou aqui no meio do nada Meu Deus do céu, eu fiquei preocupada Fique tranquilo, mulher Eu também Tá bom, a gente se vê em casa Tá bom, tchau, mulher Mulé 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 Não, mulher, não me deixe Mulé Mulé Ai meu Deus do céu Eita Rapaz, só feijoadinha tava boa, hein Tirei até o assunto, né Ai... Sargento, queima a rosca Sim, comandante fruto É o que, rapaz? Aaaaaaah, comandante Levante logo que o coronel Linguição quer ver a gente Positivo, coronel Linguição Tamo chegando, tá? Fechou Roubaram a viatura Ai meu Deus Roubaram a nossa viatura, sargento Tô com sede Eu tô com sede Eu tô com sede Eu tô com sede virar latinha, eu era podre de rico, podre eu já era né, mas aí eu acabei ficando podre de rico, minha vovó do narga, aí a véia acabou morrendo, aí ela deixou toda a herança pra nós, aí a gente comprou um monte de coisa, eu gastei dinheiro que meu Deus do céu, não tinha mais onde gastar, pois é virar latinha, agora eu gastei tudo que eu tinha e tô podre, de pobre agora, de novo né, pois é, não tem mais um real do bolso, sei bem como é hein ai meu Deus do céu, que que é isso, quem é tu rapaz, oxi ai meu Deus sargento queima, que hora que o coronel linguição marcou com a gente, onze horas comandante, que horas são, três e meia, é eu acho que ele vai se atrasar, eu vou até me deitar aqui, porque dizem que os animais se deita na terra, pra refrescar, ai eu não acho uma boa ideia não hein sargento, mas sargento queima, você está sentindo o mesmo cheiro que eu? se foi o peito que eu acabei de soltar sim ah, um sargento queima, cheiro de droga comandante positivo sargento queima, pode deixar comigo eu posso até tá ficando doido, mas tem alguém usando droga eu tô sentindo ai ai, parece ser da boa pois é meus amigos, se vocês virem alguma coisa, me comunique, que quando eu achar pode deixar seu polícia os meus olhos são seus olhos é, os olhos dele é o seu ai ai e aí comandante ai, ai ai E aí, comandante? Falei com eles já, sargento. Se virem alguma coisa, vamos avisar. Ui! Que merda que está acontecendo aqui? Pode deixar minha TV aqui, não precisa assistir meu mesmo. Pode deixar o meu sofá aí, esquece disso. A gente não está comendo o horno. A gente vai levar sim. Ah é? Ah é? Então tá bom, quero ver. Quero ver. Contrataram o pessoal do Tracito. Vamos levar, vamos levar. Socorro, mãe! Mãe, estou me levando! Esse aí foi eu que pedi para levar, mamãe. Opa, opa! Opa! Oi? Precisa de um martelo? Oh, ia ajudar muito, minha senhora. Que isso, não tá isso? Só um bilhetinho, tá bom? Oh, muito obrigado. O martelinho vai salvar. Oh, minha senhora, eu estou trabalhando. Minha senhora, você é doida, é? E sobe da minha casa! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê a Marivalda que não está me ajudando? Falta que não paga! Pastor Cláudio, é um estrangulado. por acidente seria pecado? Sim, irmã, seria pecado Seja forte e corajosa Você já conseguiu Ai, mãe! Tô aprendendo uma decena do novo Tik Tok Chazinho de camomila Malacujá Erva doce Estão levando todos os nossos moldes embora E você tá fazendo dancinha de Tik Tok Sim Calma, mamãe Fica com pressão Lembra que o doutor falou Não pode se estressar Calma Você quer que eu me acalme Estamos entrando em falência E você está me pedindo calma A casa Foi colocada à venda Vamos ser despejados Vamos Não temos aonde morar Sem água Sem comida Sem Dinheiro O seu pai Desapareceu Calma Calma, calma, calma Antes de você sair desse vídeo Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro Jogando Simplesmente Jogando É isso mesmo No celular ou no computador Não importa Vocês aí conhecem o site da Blaze? Não? Calma aí que eu vou te apresentar Estou entrando aqui no site da Blaze Essa aqui é a minha conta Tem 62 reais e 50 centavos E aqui tem diversos jogos Eu vou escolher o jogo Double O modo Double E aqui é basicamente assim Você vai colocar um dinheiro aqui E vai escolher a cor que você quer Se é o vermelho, branco ou preto E se cair lá em cima a cor que você escolheu Você ganha o dobro Mas se cair no branco Você ganha 14 vezes o valor que você investiu É um pouco difícil de você acertar né? Porque você nunca sabe qual cor vai cair Mas eu tenho uma solução Eu consegui um robô E ele tem 96% de acerto O robô ele sabe qual cor que vai cair Entendeu? Eu vou te mostrar Quem tem esse robô Claro que eu também tenho o meu né? Você é direcionado pro Telegram O Telegram é um site Onde ele vai mandar os sinais Qual cor que vai cair Então tá aqui ó Ele mandou aqui ó Entrada confirmada no vermelho Entrada confirmada no preto Então o robô escolhe a cor que você joga Você entra no site da Blaze Entendeu? Tô entrando aqui agora ó O robô mandou jogar no preto Eu vou apostar aqui ó 4 reais na cor preta Pum Coloquei Eu tô com 58 reais agora né? Vamos ver se vai cair no preto hein? Se o robô tá certo ou tá errado Vamos lá Ai 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 Chupa Tô falando Pronto aí ó O robô falou pra colocar no preto Apostei Coloquei no preto E ganhei lá em cima ó Receba Pum Ganhei O robô escolhe a cor E é 96% de acerto Então ele muito acerta E menos erra Então eu vou deixar o link desse robô Aqui nos comentários Você vai comprar esse robô Vai entrar no grupo do telegram Vai ver a cor que ele manda Vai entrar na Blaze Colocar o dinheiro E esperar ganhar Entendeu? É simples assim Eu até ganhei Uh Então é isso Eu quero ver você faturando muito dinheiro Com o robô da Blaze Tá bom? Ó Esse robô é pra maiores de 18 anos Pelo amor de Deus Demorou? Tamo junto hein? E se você tiver mais dúvidas Eu vou postar um vídeo mais completo Eu também jogando Vendo o sinal que o robô manda E jogando lá no meu Instagram No meu TikTok E no meu Facebook Eu vou deixar os links aqui Das minhas redes sociais Tudo na descrição Tá bom? E o link do robô nos comentários Você compra o robô E começa a faturar Se você gostou desse vídeo Deixa muito like aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho lá em cima Que logo lá tem vídeo novo Muito mais vídeo novo E em breve tá vindo uma novidade Muito top pra vocês Demorou? Deixa aqui no comentário Qual foi o minuto que você mais deu resultado Que você mais curtiu desse vídeo É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Nossa Abafei tudo aqui Ô meu Deus